Olá, bom dia! Hoje temos a satisfação de receber o general de divisão Elias Rodrigues Martins Filho, comandante da Força de Paz da Missão das Nações Unidas para a Estabilização da República Democrática do Congo, a missão conhecida como Monusco. É um prazer receber aqui, general. Estamos curiosos para saber um pouco mais sobre a missão que o senhor está comandando. O prazer é meu, Elaine. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Verde Olívio FM. Para mim é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que estamos vivendo na Missão das Nações Unidas para a Estabilização da República Democrática do Congo, a Monusco, a missão que eu comando, onde eu comando a Força de Paz desde maio deste ano. General, para que todos possam acompanhar a nossa conversa, qual é a importância dessa missão? Qual é a atuação dos senhores nessa missão? A missão das Nações Unidas no Congo, a Monusco, ela é considerada hoje a maior e mais complexa missão das Nações Unidas em todo o globo. E ela tem servido também de laboratório para algumas iniciativas a serem implementadas no ambiente das operações de paz. Comandar esta missão para o Brasil é, acima de tudo, uma demonstração de prestígio do oficial brasileiro. Uma demonstração do reconhecimento do preparo, do nosso treinamento, da nossa capacidade operativa e, em particular, um reconhecimento aos nossos antecessores pelos que fizeram ao longo de mais de 70 anos participando do sistema Operações de Paz das Nações Unidas. O senhor falou em complexidade da missão. Qual é o objetivo maior da missão e por que é tão complexa? O mandato da missão, ele parece ser simples, mas ele se embute de uma complexidade incrível. O mandato estabelecido pela resolução do Conselho de Segurança que criou a missão em 2010, a Monusco, ele diz que nós temos a responsabilidade de contribuir com o governo local com a proteção dos civis e, em fazendo isso, estarmos habilitados a neutralizar os diversos grupos armados que atuam na região. Só para termos uma ideia da complexidade do que se diz em termos de neutralização desses grupos armados, há estudos pelos quais nós temos mais de 146 grupos armados atuantes na República Democrática do Congo. E essas atuações são as mais diversas possíveis. E essas atuações normalmente infrigem à população civil daquele país amigo sérios danos, inclusive com atrocidades, com massacres ocorridos basicamente hoje na faixa leste do país. É um ambiente bastante hostil, não é, general? Com enfrentamentos aí, como o seu ministro está colocando, de gangues e tantos grupos armados, qual o efetivo que o senhor dispõe hoje, como comandante da Monusco, para este trabalho até mesmo de enfrentamento? O efetivo autorizado para os militares na missão é de 16.215 militares. Mas hoje nós estamos um pouco abaixo disso, até por conta da preparação do enfrentamento que estamos tendo com relação aos cortes do orçamento para a missão. Nesse exato momento nós estamos discutindo na missão como ficará o desenho da missão e a composição da força militar para os anos 2019 e 2020, tendo em vista o corte de orçamento que se anuncia para a missão em torno de 20%. O senhor, o Brasil, melhor dizendo, não tem uma participação na Monusco com tropa, só o Estado maior, o senhor com a sua equipe de apoio. Com a mudança de governo, a mudança política no país, no Brasil, o senhor vê possibilidade de envio de tropa brasileira para integrar esses países que já estão participando da Monusco? Sim, eu acredito primeiro que é fundamental para o Brasil que o Brasil volte a se inserir no sistema Operações de Paz. O Brasil é um sócio fundador das Nações Unidas. Desde 1945, quando foi assinada a Carta de São Francisco, até os dias de hoje, o Brasil tem tido uma participação bastante efetiva no sistema Nações Unidas e, em particular, no sistema Operações de Paz. As nossas participações em Suez, em Angola, em Moçambique, no Timor-Leste e, mais recentemente, no Haiti, nos credenciam como um ator privilegiado nesse sistema. Todavia, é importante distinguir dois aspectos. A participação com indivíduo, com especialistas, com militares no Estado maior ou observadores militares, ela é bastante importante. Ela anuncia, ela mostra a bandeira do país em diversas áreas onde essas missões estão desdobradas. Mas o que dá corpo à participação de um país no sistema Operações de Paz é, realmente, a participação com tropas. Então, na minha visão, é essencial que o Brasil repense a sua postura. E agora, com tantas autoridades, com experiência prévia nas Operações de Paz, nós temos alguns ministros que foram antigos Force Commanders no Haiti, por exemplo. Temos um comandante do Exército que foi Force Commanders no Haiti. E temos outras autoridades que entendem que a importância da nossa reinserção no sistema é fundamental que estudos sejam feitos no sentido de viabilizar a nossa reinserção no sistema com tropas nas Operações de Paz. O senhor está há seis meses à frente, no comando da Monusco. Já é possível fazer uma avaliação? Qual o seu maior desafio agora? Os desafios na Monusco são bastante diversificados. O primeiro desafio que eu listaria aqui é exatamente conseguir fazer com que trabalhemos juntos com o país anfitrião. Na minha visão, é fundamental que as ações desenvolvidas pela Força de Paz sejam ações conjuntas e combinadas com as Forças Armadas locais, com as Forças Armadas da República Democrática do Congo, a FARDC. É fundamental porque é parte de uma estratégia de saída. É fundamental porque serve, ao mesmo tempo, de um sistema de treinamento e educação para aquelas Forças Armadas locais que vão permanecer no país e serão os grandes responsáveis por uma paz duradoura naquela região. O outro desafio que eu entendo é exatamente a neutralização dos grupos armados. Nós precisamos ter um enfrentamento mais ofensivo com relação a esses grupos armados que têm cometido tantas atrocidades nas operações de paz. Ao longo desses seis meses, a minha diretriz maior tem sido estabelecer uma maior proatividade das nossas tropas com relação às ameaças que essa população civil está sofrendo. No sentido de prevenir mesmo os ataques e as mortes que têm ocorrido naquelas regiões. São muitos desafios para que isso ocorra e o principal deles é a falta de um sistema de inteligência das Nações Unidas que nos permita desdobrar tropas preventivamente e prevenir que ataques não sejam desenvolvidos contra as populações locais. Esse problema já está sendo solucionado? Já será solucionado? É fundamental lembrar que, no ano passado, liderado pelo general Santos Cruz, a ONU autorizou, homologou um relatório que é basicamente uma avaliação do sistema de operações de paz da atualidade, com foco particular na Monusco, a missão do Congo, na Minusca, que é a missão na República Centro-Africana, a Minusma, a missão em Mali, que são as missões hoje, que eu diria, com maior grau de complexidade e aonde tem os peacekeepers sofridos às maiores baixas. Os peacekeepers, como é sabido, eles passaram a ser alvo também desses grupos armados, desses elementos guerrilheiros que estão atuando ilegalmente em todos esses países. E isso faz com que a nossa preocupação seja a implementação das premissas estabelecidas nesse relatório, que vão desde a criação de um sistema de inteligência que hoje está em estudo no âmbito das Nações Unidas. Estão sendo discutidos como implementar isso. E ainda as posturas e a mudança do que nós chamamos de mindset, a mudança de mentalidade dos peacekeepers em relação às ameaças que têm sofrido e às ameaças que a população civil de todos esses países têm sofrido. Falando em população civil, general, como tem sido a receptividade da população com relação à tropa que está atuando na área? Porque no Haiti o Brasil foi ovacionado. E lá, como eles estão recebendo essa missão, a Monusco? A nossa missão já tem aproximadamente 19 anos lá, desdobrada na República Democrática do Congo. Quando você está por um tempo tão longo desdobrado num país amigo, com uma determinada finalidade e os problemas ainda persistem, é natural que a população ela reaja àquela presença ou ela não esteja plenamente satisfeita com os resultados que se têm apresentados. Todavia, é justo dizer que a população do Congo é bastante gentil e tem um respeito e uma admiração muito grande pelas tropas das Nações Unidas. Embora nem sempre entendam plenamente qual é a nossa missão, qual o mandato, o que nós podemos ou não realizar no país. Muitas vezes, nós somos cobrados por não prover elementos ou aspectos que não estão contidos no mandato da missão sob a qual nós estamos desdobrados. Então, isso muitas vezes nos causa dificuldades diante das populações locais, mas que são facilmente esclarecidas. Eu poderia dizer, de uma forma bastante resumida, que a população é muito gentil com relação às tropas das Nações Unidas, mas que ela ainda guarda um grau de insatisfação com relação aos resultados que têm sido apresentados até o momento, até porque os grupos armados continuam atuantes na faixa leste do país. É justo também dizer que houve progressos bastante visíveis, particularmente com relação ao recrutamento de crianças, particularmente com relação à liberação de boa parte do país que hoje já está estabilizada. Os problemas hoje se concentram basicamente na fronteira leste do país, fronteiras com os países amigos de Uganda, Ruanda e Tanzânia. O senhor, inclusive, pontuou já resultados bastante satisfatórios, também problemas que ainda tem muitos a serem enfrentados. Qual a expectativa do senhor com relação ao andamento da missão? A minha grande expectativa está nas eleições que ocorrerão no próximo dia 23 de dezembro. Uma boa parte dos problemas que temos vivido até hoje, presentemente na missão, são decorrentes do fato de que há um sentimento na população, de uma forma geral, de que precisa haver uma mudança de governo, precisa haver uma rotatividade na liderança política do país. E o atual presidente tem estabelecido critérios e estabelecido agenda para que essas eleições ocorram da forma como estão planejadas. E tudo indica que após as eleições, se essas eleições forem razoavelmente aceitas pela população local como eleições justas e de concredibilidade, nós temos uma chance para que o país tenha uma nova fase a partir de 23 de dezembro deste ano. Desejamos que isso ocorra com sucesso e que venha facilitar a atuação da Monusco. Essa é a nossa grande expectativa, porque imaginamos que com uma nova liderança no país e o sentimento da população de que a democracia realmente está colocada na região, isso possibilitará ao país uma chance de desenvolvimento, uma chance de progresso e uma chance de uma paz mais duradoura. General Elias, muito obrigada pela entrevista. Volte sempre para contar como está o andamento da missão. Estamos sempre aqui à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho na missão e o reconhecimento que tem todos os militares brasileiros no ambiente das operações de paz. E a você, obrigada pela atenção e até o próximo Verde Oliva Entrevista. Até lá!